Olá a todos, eu sou o Matheus Larsan e bem-vindos ao meu canal. Hoje é a primeira parte da aula de História das Revoluções do Século XIX, o Século do Liberalismo. Se você se interessa por esse tema e vai assistir esse vídeo até o final, por favor, comenta aqui embaixo, Século XIX Liberalismo, assim o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e mostrar para cada vez mais pessoas. Em breve é a parte 2 desse vídeo, meu muito obrigado a todos os benfeitores que têm contribuído com o apostolado, rezado pelo canal, rezado pelo trabalho e contribuído financeiramente. Se você quiser ajudar, meu Pix Carteira Nano, Carteira Bitcoin, está aí na descrição. Tá bom? Um forte abraço a todos, excelente aula, viva Cristo Rei! Pessoal, muito boa noite a todos, salve Maria. Eu estou muito feliz do nosso segundo encontro, segunda aula. Eu vi que muita gente leu ali em Miralibost, espero que vocês tenham gostado bastante. Eu gostei e fiquei muito feliz dos resultados que nós tivemos desde o nosso último encontro. Eu acho que foi muito proveitoso. As pessoas que compartilharam comigo em privado também, creio que gostaram bastante. E a sala está cheia hoje, rezando o texto. Muito legal, muito bonito. Tá, pessoal, algumas coisas antes de começarmos propriamente. Conversando com o Lucas e mais algumas pessoas, eu vi que o assunto ficaria muito grande se a gente fosse tratar de tudo, 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 tudo que dá pra tratar a partir da Miralibost. Porque Miralibost, até talvez entrando um pouco no próprio tema, ela é uma encíclica pra combater os erros modernos, os erros daquele tempo. E aí, os erros daquele tempo são mais ou menos os mesmos erros de hoje, os erros da modernidade, só que alguns ainda em germe, outros já um pouco mais avançados em cada um, né? Então, a revolução sexual que a gente vive hoje, eles não tinham naquela época daquela mesma forma. Mas eles com certeza já tinham ali grandes problemas. Tanto que o Papa reforça o celibato, o matrimônio e tudo mais. Então, só pra abordar tudo, tudo, tudo que dá pra tirar a partir daí, seria muito tempo. Muito tempo mesmo. Então, a gente resolveu fazer o seguinte. Quase todas as encíclicas que nós separamos aqui, pelo menos uma boa parte delas, que vão tratar ali do liberalismo, elas vão estar dentro do século XIX, de 1801 até 1900. E é muito importante entender o contexto histórico das guerras de independência, da atuação dos pedreiros livres. Quando eu falo pedreiros livres, eu quero me referir àquela turma do Esquadra e Compasso. Acho que o mundo aqui já é macaco velho, pra saber de quem eu tô falando. E também é o século da família Child Hot. Por que eu não falo Hot e depois Child? Porque senão, eu tô querendo gravar, mandar pro YouTube, né? Aí o algoritmo aparece lá embaixo, aquela anotação. Tudo que o Matheus falou aqui é mentira, respeito a essa bela família. Clica no Wikipedia, eles ajudam a caridade e tal. Então, sempre que eu falar de Child Hot, eu tô falando desse pessoal aí. E sem falar deles, porque senão aí não tem nem como entrar no mérito da coisa. Então, algumas coisas que a gente vai falar hoje. O contexto histórico, as guerras de independência, as guerras de independência, a atuação dessas casas de pedreiros livres, de livres pensadores. Vamos tratar um pouco mais detalhadamente, dessa vez, do conteúdo da encíclica. Eu separei alguns trechos pra gente ler. Vamos fazer algumas comparações com os erros da modernidade, tanto na política, quanto na moral, nos costumes. O Lucas vai dar uma ajuda, falando um pouco mais sobre as heresias e os erros de Lamenet, esse homem que foi condenado. Sobre a Miralho Voz. A Miralho Voz é essa encíclica que vai tratar de todos os erros do seu tempo, todos os erros daquela época, e vai abrangir todos esses tópicos aí. Eu quero dar uma lida por alto. A rebelião dos ímpios, causa de seu silêncio, a lamentação dos males atuais, para corrigir os erros atuais, os bispos devem estar unidos à Cátedra de São Pedro, a imutabilidade da doutrina e da disciplina da igreja, a defesa do climato clerical, os caracteres do matrimônio cristão, condenação do indiferentismo religioso, delírio da liberdade de consciência. Eu achei muito interessante essas palavras aqui nesses textos das condenações das liberdades, porque o indiferentismo religioso, ele condena a liberdade de consciência, ele condena, claro, mas ele declara que é um delírio. Eu já achei isso muito incrível, o subtítulo, é um delírio completo, imagina. Sem papa na língua, né? É, exato. Sem concessão, sem entreguismo. Monstruosidade da liberdade de imprensa. Condenação da rebeldia contra as legítimas autoridades. Aqui um pouco contra o galicanismo, os males da separação da igreja e do Estado. A liberdade do mal que certas associações apregou. A gente vai ver que associações são essas aí, já já. O remédio dos males está na palavra de Deus. Os governantes devem auxiliar a igreja. Aqui já, novamente, enfatizando, sendo contra o galicanismo, e enfatizando a submissão do Estado à igreja, a esperança em Maria. Ok. Aqui eu vou dar o início à contextualização histórica do que foi o século XIX. Mas antes eu queria ouvir de vocês, antes de falar propriamente, só um panorama geral, porque são os dos 100 anos da história, talvez um dos mais conturbados, um dos séculos mais conturbados, sem sombra de dúvidas. Está no top 3. Facilmente. Eu queria ouvir de vocês o que vocês aprenderam na escola, na época de... sobre o século XIX. Então, o que vocês lembram que aconteceu no século XIX, entre 1800 e 1900? Poderem falar ou abrir o chat aqui? Pelo que eu lembro, Napoleão, Revolução Francesa, e o fim da crueldade imposta pela igreja, junto com reinados totalitários absolutistas. É assim que mais ou menos segue essa linha, pelo que eu me lembro, da época de escola. Tem algumas questões mais específicas no Brasil, como no caso da Independência, já vai acontecer também ali, e é sempre romantizado. Esses períodos revolucionários são muito romantizados. Só para... No mais, eles endossam muito a Revolução Americana e a Independência das Américas e o liberalismo no geral. Boa. A Guerra Civil Americana, o Rui lembrou bem aqui no chat, a Revolução Industrial, um ponto muito importante esse aí. O que mais? O engraçado é que eu não vejo muitas pessoas comentando sobre, mas na minha escola, assim, focou, obviamente, na questão da mentira, sobre a Revolução do Texas. As pessoas falando sobre isso, que foi a retirada dos católicos do Texas, do reino mexicano, para os protestantes, que segue uma linha de imigração americana, também ouvi isso, no Texas. Na escola, tu viu isso? Não, cara. Já foi diferenciado. É, escola é diferenciada mesmo, eu estudei em colégio bilhetivo, eu já vi isso não. Não, eu fui procurando tudo, cara, o professor Victoria era um professor católico, teve um conflito entre ele e o professor de filosofia, eu lembro disso, tanto que tinha muita gente querendo um debate, só que o professor acabou sendo expulso. Nossa. É, né, tem o que dizer não. É, aqui no Brasil, eles vão, aqui no Brasil vai falar bastante coisa do século XIX, né, mas da geopolítica, sobretudo, porque aqui no Brasil vai ter a abolição da escravidão, independência, o segundo reinado, a república brasileira, vai ter um monte de coisa, assim. Viu, Matheus, inclusive, eu na escola, eu estudei numa escola particular, né, que minha vida inteira, praticamente, e o meu professor de história em questão, ele era marxista, marxista convicto mesmo, esse que, sabe, estudam mesmo essa porcaria, e, inclusive, quando ele estava, eu lembro, exatamente quando eu sou ciompe, ele ensinando a questão da independência do Brasil, tal, e ele estava, e ele falava justamente da ativa participação e intervenção dos pedreiros livres como se fosse uma coisa benéfica, como se fosse, olha só como esses caras são do bem, eles ajudaram na independência, era nesse contexto que ele estava explicando. É que nem a presidente da Argentina, a Cristina Kirchner, ela teve um encontro com crianças, e ela foi explicar a questão do nascimento, né, da República Argentina, e ela começou a dizer que isso foi uma obra grandiosa, de homens valorosos, da maçona, isso para as criancinhas lá, ela explicando de uma maneira bem, sabe, feliz, romântica, que realmente foram os maçons que construíram a República e que a República até então vigora, né, um absurdo. Pedreiros livres, meu caro, para não ficar censurando tudo. Ah, perdão, perdão, estou tão acostumado com os pedreiros livres, isso mesmo. Então, assim, complicado. A Argentina, né, é, a gente vai falar sobre libertadores da América. Essa coisa é gloriosa aí, né. Mas tá legal, vocês deram um bom panorama mesmo, mas veja que o seguinte, o que foi basicamente dito, as questões particulares do Brasil, certo, algumas independências, o surgimento do pré-capitalismo, o Revolução Industrial, o que foi mais que vocês disseram aqui no chat, algumas consequências da Revolução Francesa, assim, parece que é um século, como o século, não sei, 12, né, um século, 16, um século... Talvez ele pegue um pouco mais para a política Monroe, né, talvez ali também no século 19. O Revolução Americanista, vai falar alguma coisa. É, América para os americanos, talvez... O fim das monarquias ainda não, o fim das monarquias, ele acontece, ele começa a acontecer no século 19, mas no século 20, acaba. Menos uma, né, enfim, tá, o século 19, o século 19, ele é com certeza o século mais liberal da história, e é justamente por isso que ele não é estudado, porque ele é o século das revoluções. Se o século 20 foi o século das guerras, o século do totalitarismo, o século 19 foi com certeza absoluta o século das revoluções. Foram tantas e tantas e tantas e tantas e tantas revoluções que eu parei de colocar no PowerPoint, porque quanto mais você pesquisa, mais você acha. É inacreditável. E de onde é que surgem essas revoluções, né? Começando um pouco antes. A história, ela tem essa característica, que você sempre pode dar um passo atrás. E aí fica mais claro, mas a gente tem que partir de algum ponto, né? Então, no século 18, começa ali o iluminismo. E o iluminismo, as ideias iluministas de liberdade, de, sei lá, constitucionalização, liberdade, monarquia constitucional, de repartição de poderes, tal, não sei o que, vai desembocar na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela dura ali seis, oito anos de 1989, até, é complicado dizer o período exato que ela acaba, mas até o primeiro consulado de Napoleão Bonaparte. Ele acaba com aquilo ali, por quê? Porque vira uma bagunça tremenda. Todo mundo se matando, não vai pra frente a coisa toda. E aí Napoleão, ele sobe ao poder, 1796, alguma coisa, nesse estado de consul, ou seja, um presidente da França. Em 1805, se eu não estou enganado, ele se autocorou imperador da, 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 imperador da França. E aí o, o império dele vai até 1815. E, já daí, é muito importante ver o seguinte, Napoleão Bonaparte, ele, o irmão dele, era grau 33 dos pedreiros livres. Eu não estou bem lembrado se Napoleão era pedreiro ou não, mas pouco importa, porque todos os amigos dele eram, o irmão dele era, ele participava das reuniões e tal, então assim, se ele foi iniciado ou não, sinceramente, não faz a menor diferença. Mas ele tinha essa característica da pedraria de ser aí o povo martinista. É uma coisa que quer ordem, que quer um progresso. Enquanto os pedreiros livres do início da Revolução Francesa estavam ali para dissolver a França, a pedraria, a casa, a loja martinista, ela está ali para coagular, para rejuntar. Então, o primeiro estado é a dissolução e o segundo é a reconstituição dessa falsa ordem. Esse é um dos lemas dos pedreiros livres, Solve et coagula. A gente vai ver um vídeo do professor Orlando Fedeli falando disso já já. Tá, e um ponto que eu acho muito interessante falar é que Napoleão Bonaparte no início ele era apoiado pelos revolucionários. Ele não tinha grandes problemas com as pessoas. Só que Napoleão Bonaparte era um homem muito inteligente. Ali, um pouco depois do dele se autoproclamar imperador, depois de 1805, ele começa a ver que certas pessoas na corte dele estavam influenciando as decisões dele para que ele pegasse dinheiro a juros. vocês entendem de que eu estou falando? Dinheiro emprestado, dinheiro de usura. E ele começou a ver o seguinte, mas espera, eu não preciso pegar esse dinheiro emprestado, eu posso usar o dinheiro do Estado, eu não preciso fazer dívida. E aí as pessoas falam, não, faz dívida, é bom. Aí ele pergunta, é bom para quem? E nesse momento ele rompe com alguma das famílias banqueiras da Inglaterra, ele faz a venda do território de Louisiana nos Estados Unidos na América, na América do Norte para os Estados Unidos e com esse dinheiro ele financia toda a sua campanha. E aí ele acaba, ele faz uma reforma monetária na França. Cria lá o Banco dos Franceses e um banco que, em verdade seja dito, é um banco bom que usava o padrão ouro, ou seja, não roubava as pessoas através de inflação e outras coisas do gênero. Então ele fortificou a moeda. Neste momento há uma inversão do que vem acontecendo. porque a hora que você mexe com os grandes é Solve et Coágula, não é de Solve, é Solve et Coágula. A hora que você mexe com o grande, o poder financeiro na base, aí começou uma grande guerra contra Napoleão Bonaparte. Aí começa a haver uma mudança da... Não que ele fosse um santo, tá pessoal? Longe disso. Mas por que eu estou contando essa pequena história? Para ver que o seguinte, por que os líderes de hoje em dia são tão burros? Mas a gente assim, jumenta, gente incapacitada mesmo. Isso não é um xingamento, isso é uma descrição objetiva. Por exemplo, o Biden. O Biden tá gagar. Mal fala coisa com coisa. A Dilma, que no Brasil enquanto estava no poder, era uma inepta, não sabia concordar a verbo. Aquele Macron da França, o Justin Trudeau, você olha a cara deles e vê, não tem ideia nenhuma o economista da Unicamp. Maravilha, né? Mas esse pessoal, eles não tem ideia nenhuma. Fernando Haddad, é uma anulidade, assim, são pessoas que intelectualmente não são páreas. Inclusive, ele mesmo já confessou, né? Já confessou publicamente o Haddad que não tem conhecimentos práticos a respeito da economia. Então, é algo bem explícito. Isso. Esses aí são postes. Esses aí não mandam de verdade. Quem manda é o pessoal do Fórum Econômico Mundial, é o pessoal aí dos grandes globalistas, a gente sabe, né? Os senhores do mundo, né? Entre aspas. Os senhores do mundo, né? Tem um nome muito interessante, daqueles Tony Torses, né? Que chegou um ET na Terra e fala assim, eu vim... Eu acho que eu vou cortar esse pedaço, mas... Isso aí, né? Pô, é o pessoal. Então, tá bom. Mas por que que os líderes de hoje em dia, eles são burros? Os líderes de hoje em dia, eles são burros porque líderes inteligentes não são controláveis. E a história tá repleta de casos de revolucionários que morderam a mão dos seus grandes patronos, que morderam a mão deles, daqueles que mandam no mundo, os senhores do mundo, tá entendendo? Da casta superior que gosta de desprezar os inferiores. Então, Napoleão Bonaparte, ele vai fazer uma reforma econômica, aí vira uma guerra, ele é derrubado. Não vou citar... Vou citar um exemplo aqui. Stalin. Stalin, um homem genial. Genial. Mas você vê assim, que a questão dele... Ele era muito queridinho da mídia, aí depois de certas ações, deu ruim. Vamos sintetizar dessa forma. Aí, ele começa a ficar isolado, 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 e rompe. E aí a coisa desanda. Outra hora, em outro momento, a gente entra mais em detenção. Mas, porque os líderes de antigamente, eles eram pessoas inteligentes, né? Eu gostaria de falar para a gente poder entrar em mais detenção. Eu vou entrar, porque depois eu corto. Os líderes do mundo começaram a ver que não é legal esse negócio de colocar gente inteligente. Vamos colocar gente burra para mandar. Porque eles são controláveis. Eu contei essa história toda da Napoleão, porque eu acho muito importante entender isso, do... 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 do porquê que os líderes de hoje são tão burros assim. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse... esse pequeno... parêntese aqui? Não, realmente faz... faz... faz juiz citar Napoleão, porque, inclusive, naquela questão da Itália, né, que possuía a maior parte dos estados papais, foram atacados, foram... massivamente, assim, minados pelos ideais revolucionários. Inclusive, teve depois a perda, né, dos estados papais, e a gente só consegue o Vaticano lá na frente, bem, já... depois, ali, já na Segunda Guerra Mundial com Mussolini, mas... então, assim, é importante citar, porque ele foi um dos precursores, é realmente... como você falou, ele tá longe de ser um santo, tá longe de ser um bonzinho, mas ele é importante porque ele realmente disseminou, através, né, das suas conquistas, ele foi semeando justamente esses ideais revolucionários, foi plantando uma espécie, digamos, de uma... como a gente conhece agora, né, a União Europeia, talvez, já fosse um projeto político, né, de fazer várias repúblicas e centralizar o poder dessas repúblicas, né, na França. Então, assim, é bem complicado e importante também citar justamente por conta dessa gravidade aí. É, Napoleão, só pra falar, não dá pra falar dele em todo, mas ele é um anticristo, só que, sinceramente, ele é meu malvado favorito. Cara, eu acho fenomenal a história dele, que ele tem uma... Ele é um líder de verdade, ele é alguém que você fala assim, poxa, é alguém admirável, é alguém que você fala assim, tem virtudes esse homem. Ninguém olha pra Trudeau e pensa, hum, que homem de virtudes. Ninguém olha. Então, assim, parafraseando o nosso presidente, né, há naquele homem um quê de grandeza, aquela coisa de quem vai e faz acontecer. Peguei a referência. Eu tô fazendo Napoleão Bonaparte, deixando bem claro aí, Napoleão, meu negócio. Nem sei de que aquilo vai dizer. Não, não, Tá. Então, ok. Então, o século XIX, ele começa com Napoleão Bonaparte virando a mesa em cima dos donos do mundo e criando uma grande... Ele se dizia a Revolução Francesa de... Existe esse boato, mas ele se dizia a Revolução Francesa de Botas. Então, por onde ele passava, ele implantava os ideais da Revolução Francesa. Menção Rosa, o único país da Europa que não conseguiu, que Napoleão não conquistou, foi o nosso Portugal. E o Brasil foi a Arca da Aliança, né. As leis civis brasileiras e portuguesas vigoraram aqui no Brasil até 1917. Então, o Brasil foi realmente uma Arca da Aliança, aquele... o bote de salvação. Fugiu. Enfim. Então, depois que Napoleão é derrubado, acontece ali o Congresso de Versalhes, Versalhes é o da época exato, o Congresso de Versalhes, e aí eles redividem o mapa da Europa. Enquanto Napoleão está fazendo as suas guerras ali na Europa, acontece uma série, uma série de revoluções aqui na América Latina. As libertações, né. Aí eu coloquei algumas. Venezuela começa em 1810, tem 1821, o México, 1810, o Equador, 1809, Paraguai, 1811, Chile, 1818, a Revolução do Texas, a Independência Cubana já é um tempo mais depois, mas aí acontece a Independência Cubana. Mas tem umas outras ainda, Honduras, Nicaráguas, cara, esse período aí do início do século XIX, todas elas acontecem. E quando vocês virem um movimento assim que não acontecia, aí de repente começa a acontecer e você não sabe a causa, desconfie das sociedades secretas, porque se a causa, Congresso de Viena, muito obrigado, se a causa não é, não é pública, se a causa não é conhecida, não, ela é secreta. Olha, se não está sendo discutido em público, está sendo discutido onde? Em sociedades secretas. Então tem um documentário que por incrível que pareça é do History Channel e é um documentário muito interessante, eu vou mandar o link para vocês, eu vou deixar na descrição para quem estiver assistindo no YouTube, que é sobre a atuação dos pedreiros livres na América Latina, nas Independências da América Latina. Todos eles aqui, José de São Martins, José Miguel Carrara, Bernardo Higgins, eu visitei o Chile em 2015, é impressionante, todas, 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 todas as cidades que eu visitei, todas, tem nome desses caras, Bernardo Higgins, José de São Martins, Simão Bolívar, todas, 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 apagaram completamente a história católica desses países. E adivinha, todos eles aqui, se vocês forem pesquisar, até esse aqui, que está no direito, já está com a mão para dentro, todos eles aí têm simbolismos dos pedreiros, todos, todos eles. E qual é o intuito? O intuito é o seguinte, primeiro, a Inglaterra, como país, queria negociar diretamente com os países da América Latina, porém, eram possessões de Portugal e Espanha, o Brasil e Portugal, e o restante aqui de Espanha. Então, qual que é a forma de você comerciar diretamente com eles? Faz a revolução, se torna independente, e você escraviza financeiramente. A primeira coisa que aconteceu quando o Dom João VI chegou ao Brasil, foi a abertura dos portos para a Inglaterra, pagando pedágio. a situação complicada de Dom João VI, mas foi isso, a motivação econômica foi essa, de poder negociar diretamente. Então, você fomenta para quê? Para enfraquecer Portugal e Espanha. Aí, a segunda causa, Portugal e Espanha eram as duas nações, eram as nações mais católicas do mundo, e eram grandes impérios, impérios evangelizadores de povos, civilizadores, tinha possessões no mundo inteiro. E, como eu diria isso? Ali no final do século XV, eles começam a expulsar um certo pessoal das suas terras, entende? Aí, esse pessoal vai para onde? Para a Inglaterra e para a Holanda. Então, existem alguns relatos que eu já ouvi, sobretudo o professor Eduardo Cruz falando, que existem alguns livros, que é essa, esse ódio, essas independências, foi uma espécie de vingança com alguns acontecidos de 200, 300 anos atrás. Todo mundo entendeu se eu precisar entrar em detalhe? Sim, eu entendi. É o pessoal do G, é? Todo mundo sacou? Tá isso aí. Esse aí foi a segunda causa, né? E aí, e aí, essas, a América Latina virou um bando de republiquê, um ou outro país, uma monarquia no México, mas todas elas ligadas pelo pessoal dos pedreiros livres. Então, tá aí a liberdade, fraternidade, igualdade. É isso aí que virou um bando de países pequeno, minúsculo, irrelevante, sucursal, que são mandados pela Inglaterra. É isso. Não foi muito além disso. E, além das independências na América Latina, vocês vão assistir depois o documentário do History Channel, tem também, aqui na América, tem até as dependências da Grécia, que é outro fator importante, outro assunto, mas, na Europa, depois de Napoleão Bonaparte, o que tenta acontecer é mais ou menos o inverso do que foi acontecendo por aqui. Inverso de certo modo, né? Porque, aqui na América Latina, todos os países eram países ligados à Espanha, sobretudo, Portugal e Espanha. E aí cria-se o nacionalismo para favorecer a independência desses dois impérios. Mas, o nacionalismo na Europa, ele se apresenta de um outro modo, entende? na Alemanha, hoje, na atual Alemanha, no Sacro Império Romano Germânico, existiam ali, acho que, 400 países, 400 povos com suas, suas, 400 povos com suas peculiaridades, sua cultura, seu jeito de se expressar, até a língua, mudava bastante de um local para o outro. E lá, para dissolver aquilo ali, eles fazem o nacionalismo. Aí o professor Orlando Fedeli cita um pedreiro livre aí das antigas, que o nacionalismo é um passo para o internacionalismo. É um jeito de você unificar a força, destruindo as identidades nacionais para você coagular naquele império das lojas, naquela casa, naqueles países, uma república liberal, estão entendendo? Totalmente anticatórica. Aí, deixa eu ver aqui se eu consigo já colocar esse peixe do professor Orlando aqui. Quero ver se eu consigo. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Agora. tem duas perguntas aí no chat, Matheus. Eu ainda não estou conseguindo acessar, mas tem mesmo, duas perguntas. Puder ler aí para mim? Eu leio sim, para deixar. O Kleber perguntou, no caso da Guerra do Paraguai, a Inglaterra ajudou o Brasil. Qual o interesse deles? Parece ter alguma coisa que não falam na escola. não sei dizer. A outra pergunta aqui do Rui, o último nível não seria o globalismo? Sim, o último nível é o globalismo. E esse é um termo que até o pessoal ficou muito manchado, mas as pessoas têm que entender o seguinte, o católico ele é globalista no bom sentido. O católico ele quer sim o império global. Afinal, o reino de Cristo é o reino global, não tem limites. para o reino de Cristo. Estão entendendo? Agora, o que a gente não quer é o globalismo do anticristo. Esse é o que a gente não quer, entende? Isso não vai dar. Isso não vai dar. Ô, Matheus. Pode falar. Só a primeira pergunta a respeito da Guerra do Paraguai. A gente não consegue definir exatamente o propósito, mas a gente sabe que a primeira ideia que se tem é o financeiro. Eu não vou citar alguns exemplos aqui que não cabem na aula, mas eles deixam bem claro que assim, se vai dar certo ou se não der certo, pronto, faça aquela pessoa, aquele Estado refém, comprometido com você. Então assim, o Brasil pegou muitos empréstimos com os bancos ingleses para poder fazer a Guerra do Paraguai e essa dívida foi absurda, né? E se você for pegar de que banco foi, né? Se você for atrás das entrelinhas, você vai ver o porco. Entendeu? Então assim, mesmo que o Brasil tivesse ganhado, perdido, não importa, ele ia ficar refém por conta dessa dívida. Então assim, primeira coisa, solapar pelo financeiro. Se ele vai conseguir ou não, bom, mais tarde, né? Porque eles não têm pressa. Se vai demorar um século, uma semana, não importa. Não importa. Então... Muito obrigado pelo comentário que me lembrou algo que eu quase vi aqui a esquecer. Mas o primeiro motivo foi poder negociar diretamente com as colônias. O segundo, a vingança dos acontecimentos aí do passado. E o terceiro motivo foi criar uma colônia de banqueiros. Isso aí é essencial, o Gustavo Barroso tem um livro chamado Colônia de Banqueiros que ele fala para Dom Pedro I viabilizar financeiramente as guerras de independência e o acordo de secessão do Brasil-Portugal, ele pegou aí 20 milhões de libras esterlinas emprestadas. Esse dinheiro em valores atuais são alguns bilhões de dólares. É muito, muito dinheiro. Era dinheiro que não tinha nenhum país no mundo que tinha isso no seu tesouro. Mas tinha uma família que tinha. que família era essa? Era a família do Child Hot. Entendeu? Então isso aqui virou uma colônia de banqueiros. E eu li um livro esse ano sobre essa família e ele fala o seguinte, toda, 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 todas as, todas as independências da América Latina foram financiadas por essa família. Mas o Brasil em específico está lá no livro. Então, dá para se dizer que era realmente um país Child Hotiano. Entende? Era um país deles que eles mandavam nisso daqui pelo controle financeiro. E aí, entra também uma coisa importante de falar como é que eles conquistaram a primeira fortuna. né? É. É.